Caça Negra, volume 3 Álbum esse lançado no ano de 1992 A canção Oi, Estou Te Amando Fez um grande sucesso Você viveu essa época também, né? Perdi você Jeito felino Estou bem Gostoso sentimento Será que foi uma regravação De Renato Russo, Legião Urbana Algo em comum Que pena E cheia de manias Era diferente A canção Cheia de Manias Que gerou o Didi Didi Didiê E virou meme nos tempos de hoje Na internet também é um dos grandes sucessos Da banda Raça Negra Você viveu essa época Viveu esses momentos Diga aqui embaixo nos comentários Cuide um pouco dessa experiência que foi E é Ouvir raça negra O que te recorda O que te traz O que te faz lembrar Conta aqui pra gente nos comentários, tá bom? Um abraço a todos E estamos conectados Me diz como vai ficar Pois sim Tchau Obrigado por assistir